No vídeo de hoje eu vou ressimular a carreira do Michael Jordan aqui no NBA 2K23 e meu trabalho vai ser facilitado graças ao MyNBA Eras que a 2K trouxe aqui como novidade para esse 2K23 na qual a gente já pode começar na era da rivalidade entre Larry Bird e Magic Johnson era também na qual chegou um calouro vindo de North Carolina chamado Michael Jordan em 1984 e justamente a gente vai poder começar em 1983 e a gente vai poder acompanhar para ver quais serão os piores times desse ano e ver quem vai ter a sorte então de draftar o Michael Jordan pode ser que dessa vez não seja o Chicago Bulls pode ser que dessa vez o Portland Trailblazers não faça besteira e draft o Michael Jordan ou então até o próprio Houston Rocket dependendo que draftou na época o Hacking the Dream que não foi uma má escolha de maneira nenhuma mas talvez dessa vez eles queiram ir para outro caminho e draftar o Michael Jordan então a história provavelmente vai mudar aqui nessa nossa simulação então por isso que vai ser bem divertido na minha opinião deixa o like, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo de rebuild de simulações aqui do 2K23, beleza? vamos lá então, The Magic vs. Bird Era essas introduções estão bem maneiras, cara uma hora vai enjoar, né? mas está bem maneira aí, ó, 1980 show de bola e as regras são diferentes a 2K teve esse trabalho aí de botar as regras é mais do que obrigação, né? fazer pelo menos a coisa bem feita, né? então nós temos aqui as regras diferentes inclusive a 2K fala, né? que o jogo vai ser mais físico nessa época os slides estão ajustados para isso as finanças são diferentes os salários de acordo com a 2K vão ser mais respectivos com o da época enfim, cara a gente vai estar com todos os elementos aqui ativados para que a gente tenha realmente a experiência daquela época e conforme a gente for avançando durante os anos a gente vai se adaptando às novas regras também, tá? então vai ser bem interessante vamos deixar tudo habilitado certinho aqui eu vou deixar automático, né? off-season para a gente não controlar nada de nenhuma equipe a gente vai apenas acompanhar aqui a carreira do Michael Jordan não quero influenciar nenhuma equipe a fazer nada então vamos avançar aqui vamos selecionar todas as equipes tá aí, ó inclusive, né? logos e uniformes conforme era da época isso aqui é bem legal achei bem interessante Seattle Supersonics estava na NBA ainda olha o logo do Knicks esse aqui eu achava bem feio para falar a verdade o Lakers aí não mudou muita coisa, né? então vamos lá vamos avançar aqui tá aí, ó The Magic vs. Bird Era tá aqui alguma das principais mudanças que aconteceram nessa época Hornets, Heat, Magic e Timberwolves se juntaram à NBA em 1988 e 1989 um jogo mais físico e agora o hand-checking é permitido para quem não sabe os jogadores na marcação, né? na defesa podem colocar a mão no jogador colocar a mão no braço do jogador adversário isso agora já não é permitido na época era um jogo mais físico, né? e aí as apresentações mais vintage dos anos 80 ou seja, os layouts mais simples tudo mais simples nada muito tecnológico, né? tá ali também outras coisas, né? o San Diego Clippers se moveu para Los Angeles em 1984 o Kansas City Kings foi para Sacramento em 1985 novas quadras novos uniformes comentários dos anos 80 e a defesa em zona não era permitida nessa época vamos avançar aqui ó, já aparece direto, né? classe de 1984 essa aqui nós vamos usar porque daí como vocês podem ver aqui mock draft Michael Jordan projetado para ser a primeira escolha e aqui tá dizendo que ele vai para o Pacers, né? Rakim Olajon inclusive escrito o nome dele errado, né? não é Akin Olajon, né? é Rakim até onde eu sei o Stockton tá aqui projetado para ser a terceira escolha enfim, cara vamos simular aqui vamos dar uma olhada nos elencos, né, cara? antes de começar a simulação dá uma olhada nos elencos, ó Philadelphia 76ers com Moes Malone Julius Irving Moe Cheeks Bob Jones James Torrell Milwaukee Bucks com Sidney Moncrief Marcus Johnson Bob Lanier James Jr. Bridgman Washington Bullets com Jeff Rowland Rick Sobers Rick Marone Chicago Bulls com Red nossa, olha esse time do Bulls, né? é toque eles conseguiram o Jordan lá na terceira escolha, né? olha esse time aqui Reggie Tells David Greenwood David Corsin Ines Wadley o Cleveland Cavaliers com World by Free Cliff Robinson o Boston Celtics com Larry Bird Robert Paris Kevin McHale Dennis Johnson Gerald Henderson é o time a ser batido, né? San Diego Clippers com Norman Nixon Terry Cummings Bill Walton Atlanta Hawks com Dominique Wilkins Three Rawlings Johnny Davis Utah Jazz com Adrian Dantley Rick Green Derrick Griffith Kansas City Kings com Eddie Johnson Knicks aqui com Bernard King Bill Carwhite Truck Robinson o Lakers com Karim Abdujabar Magic Johnson esse também, né? um time a ser batido James Worry Jamal Michaels Dallas Mavericks com Mark Aguirre Holland Blackman Barrett Davis New Jersey Nets com Otis Birdson Buck Williams Daryl Dawkins Denver Nuggets com Alex English Kiki Van Der Welk e Dan Issel Indiana Pacers com Clark Kellogg Kirby Williams o Detroit Pistons com Azea Thomas Bill Lambier Kelly Triplka e John Long Houston Rockett com Ralph Sampson Roderick McRae Robert Ridge San Antonio Spurs com George Gervin Artis Gilmore Phoenix Suns com Walter Davis Maurice Lucas Seattle Supersonics com Jack Sikman Gus Williams David Thompson e Tom Chambers Portland Trailblazers aqui com Jim Paxson Calvin Nett Kenny Carr Michael Thompson é um time até muito bom pra ter sido o time de loteria nessa temporada na vida real pode ser que como eu falei a história vai mudar talvez o Portland nem esteja na loteria Golden State Warriors com Joe Barry Carroll Purvis Short Sleep Floyd e aí os melhores jogadores da liga gastei meu inglês aqui enfim vamos simular aqui a temporada e vamos ver quem vai ter a sorte de conseguir o Michael Jordan e vamos ver também quem vai ser o campeão dessa temporada de 83 vamos começar os trabalhos aqui claro que a partir do momento que o Michael Jordan for draftado a gente vai pro time que ele foi escolhido e a gente vai dar atenção muito maior pro Michael Jordan e aí a gente vai olhando algumas coisas da liga mas o foco vai ser o Michael Jordan fim da temporada Larry Bird MVP 27 pontos 8 rebotes e 8 assistências de média Ralph Sampson Rookie of Day do Houston Rockets 20 pontos e 10 rebotes de média Kevin McHale sexto homem do ano Mark Eaton defensor do ano Sleep Floyd most approved player lá do Golden State e Brad Nelson Coach of the Year Alan Warren executivo do ano Magic Johnson Isaiah Thomas Larry Bird Mark Aguirre Moses Malone no primeiro time da NBA segundo time com Walter Davis Alex English Julius Irving Dominic Wilkins Jack Sigma terceiro time com George Irving World B3 Rick Van Der Weeg Cliff Robinson e Ralph Sampson tá aí os playoffs então vamos ver quem foram os piores times aqui dessa temporada da Conferência Leste o pior time foi o Chicago Bulls com 13 vitórias e 69 derrotas seguido aqui pelo Pacers quem liderou com folga foi o Boston Celtics como é esperado né do lado oeste o Lakers liderou 69 vitórias e 13 derrotas seguido pelo Phoenix Suns pelo Utah pelo Portland e o pior foi o Houston Rockets com 27 vitórias e 55 derrotas seguido pelo Clippers seguido pelo Kings e aqui o Portland foi bem como eu falei pra vocês né tinha essa chance e o Portland foi um time de 51 vitórias e 31 derrotas muito provavelmente o Portland não vai passar nem perto do Michael Jordan então vamos simular aqui os playoffs no round 1 o Bucks já foi eliminado Knicks foi eliminado Jersey Nets foi eliminado Utah Jazz eliminado Phoenix Suns eliminado Denver Nuggets eliminado Atlanta Hawks eliminado Golden State eliminado não me surpreenderia se a final é realmente Lakers e Celtics né vamos lá o Pistons foi eliminado Cavaliers eliminado Portland eliminado tá então a final da NBA Celtics e Lakers campeão Boston Celtics com Larry Bird Finals MVP 27 pontos de média pra ele galera eu fiz besteira eu tinha colocado aqui automaticamente off season e eu não tava conseguindo ver mais nada o 2K simplesmente começou a simular que nem maluco e eu não tava conseguindo assistir nada nem draft nem off season nada então tive que reiniciar o save aqui vou repetir essa primeira temporada mas agora com os ajustes certinho e eu volto com vocês lá no draft beleza então se vocês não querem que simule tudo ó deixa isso aqui desabilitado viu pra não passar pela off season direto bom alguns prêmios mudaram né o Larry Bird continuou sendo MVP Ralph Sampson Rookie of the Year Kevin McAle executivo do ano Lakers e Celtics na final só que dessa vez quem levou o título foi o Lakers vencendo em 7 jogos com Karim Abdujabá finals MVP então dessa vez mudou agora foi o Lakers campeão de 84 mas agora sim acredito que não é pra tá bugado aí ó show de bola agora estamos podendo posso acompanhar off season aqui jogadores que se aposentaram Ethan Morgan Jared Antetokounmpo e Devin Robich então pelo jeito esse aqui foi o primeiro da família que jogou na NBA ó primeiro Antetokounmpo da história não esse aqui não deve não deve ser jogador de verdade isso aqui é Steph Retirements Brandon Jones o treinador do King que se aposentou historic changes como eu já falei as mesmas coisas aqui aconteceram league meetings tá as regras que foram aprovadas aí sim tá certo loteria do draft vamos lá nossa loteria era sete times né cara 26% pro Bulls ficar com a primeira escolha isso era sim agora que mudou pra 12% os três primeiros 12,5% se não me engano na época era sim então o Bulls tem a maior chance de novamente conseguir o Michael Jordan vamos passar aqui pra loteria e não Houston Rockets fica com a primeira escolha do draft seguido pelo Bulls e o terceiro é o Clippers via Seattle Super Sonic então essa escolha ficou com o Clippers cara há um mundo então de que o Hakim vai de novo pro Houston e o Michael Jordan vai pro Bulls só que dessa vez com uma segunda escolha ou o Houston pode tomar o Michael Jordan nós vamos descobrir em breve já vamos descobrir em breve bom vamos avançar aqui vamos pro draft como vocês sabem não tô controlando nada das equipes aí draft de NBA bem vindo ao draft de 1984 e a primeira escolha do draft é Houston Rockets seleciona Michael Jordan de North Carolina então o Michael Jordan jogador do Houston Rockets dessa vez o Bulls vai escolher quem? Rakim Alajuan que tá escrito errado né Rakim Alajuan vai para o Chicago Bulls a história muda aqui senhoras e senhores terceira escolha John Stockton vai pro Clippers quarta escolha Lance Teels vai pro Atlanta Hawks Douglas Munn é agora são jogadores autogenerados né acho que não foi capaz nem de fazer a classe inteira né enfim vamos simular aqui até o final uma relação de amor e ódio com a 2K overall 87 Michael Jordan Houston Rockets 2A scoring machine 21 anos maneiro agora nós vamos controlar então Houston Rockets cadê aqui o Rockets vamos ficar de olho neles tá então o principal free agency é o Jim Paxson tem o Joe Barry Carroll Bill Carwhite David Thompson Bob Lanier é não é uma classe extraordinária não enfim vamos avançar aqui classe de 1985 tá certo vamos ver aqui no mock draft quem que é ah é a classe de draft do Carl Malone Patrick Whelan Chris Mullin Charles Oakley é uma classe interessante aí pode ser que o Bulls não vá bem novamente e talvez consiga aqui um Patrick Whelan da vida aliás o Bulls não né eu falei Bulls é o Rockets pô a galera até se acostumar que o Jordan tá no Rockets vai levar um tempo então olha esse time do Rockets hein Ralph Sampson Michael Jordan Rodney McRae é capaz desse time já ser muito bom nessa temporada viu Robert Reed então vamos ver como é que vai esse rookie Michael Jordan agora no Houston Rockets fim da primeira temporada de Michael Jordan no Houston Rockets Magic Johnson MVP 22 pontos e 12 assistências de média Michael Jordan rookie of the year 24 pontos 3 rebotes 5 assistências não arremessou uma bola pra 3 pontos na época né vocês sabem não era comum né jogadores arremessarem pra 3 Michael Cage 13.5 pontos 9 rebotes 1.1 assistências Ralph Sampson defensor do ano e defensor do ano do Rockets né o Ralph Sampson olha aí ó 20 pontos 11 rebotes 2.4 assistências Clyde Drexler motion improved player e Brad Nelson coach of the year mais uma vez primeiro time Danny May Magic Johnson Zia Thomas tá se repetindo alguns nomes aqui ó mas Michael Jordan já está no segundo time ao NBA olha o fenômeno aí rapaziada olha o monstro aí e o Rockets foi para os playoffs senhoras e senhores vai encarar o Utah Jazz aqui nesse primeiro round Utah Jazz de vamos dar uma olhada aqui Ricky Green Daryl Griffith Adrian Dantley John Drew e Mark Eaton bom vamos ver como é que vai o Michael Jordan aqui no seu primeiro jogo de playoffs vamos ver fora de casa aí ó pelo jeito os placares estão bem de acordo com a época né vamos ver se vai ser isso mesmo a Tukk falou que os placares iam ser meio que parecidos com a época tudo ia ser que nem a época né é um placar meio alto aí né 103 a 102 Ralph Sampson teve 29 o Michael Jordan na sua estreia 20 pontos 3 rebotes e 3 assistências na sua estreia dos playoffs eu quero dizer né mas o Houston perdeu esse jogo 1 jogo 2 série empatada jogo 3 vitória do Houston jogo 4 o Clippers foi eliminado o Hawks eliminado aí uma coisa que eu esqueci também né na época a primeira série era até era uma série de 4 jogos né no caso não era 7 era uma série de 4 jogos então se um time vencesse por 3 a 0 já avançava então o caso do Houston Rockets aqui venceu por 3 a 1 o Utah Jazz já está no segundo round duelo aqui entre Magic Johnson e Michael Jordan pela primeira vez ah isso aqui nós vamos ter que entrar pra assistir algum jogo né nós vamos ter que entrar pra assistir algum jogo primeiro duelo dos dois vamos ver aqui eu sei que nós temos uma longa carreira do Michael Jordan pela frente mas se a gente já pudesse assistir um duelo do Michael Jordan contra o Magic Johnson agora já vamos assistir né e o Lakers vai levar esse jogo 1 122 a 95 Ralph Sampson 18 pontos cadê o Michael Jordan apenas 11 pontos pro Michael Jordan Karibu Dujabar com 29 pontos 17 rebotes esse aqui é o Jamal Wilkes com 24 e foi uma boa partida do é eu esqueci de dizer que as lesões estão ligadas a Magic Johnson tá aqui 16 pontos 11 rebotes 8 assistentes o Magic Johnson poderia estar machucado né mas não tá não mas as lesões estão ligadas 2 a 0 pro Lakers 2 a 1 3 a 1 uma chance de fechar a série aqui então o Lakers vamos ver aqui se vai ter um jogo pegado ou não Houston Rockets tava na frente o Lakers começou a desgrudar um pouco do placar tô pedindo pra que tenha um jogo perto pra gente poder entrar mas o Lakers doutrinou aqui o Houston Rockets 110 a 92 avança sobre o Michael Jordan e o Houston Rockets 29 pontos pro MJ 5 rebotes 5 assistências do lado do Lakers foi o Magic Johnson 36 pontos e 11 assistências Karibu Dujabar com 20 pontos e 10 rebotes aqui a experiência falou mais alto e pelo jeito teremos uma repetição da final não que o Celtics foi eliminado pelo Milwaukee Bucks final do Lash é Pistons e Milwaukee Bucks Lakers e Portland do lado oeste e Lakers campeão da NBA mais uma vez back to back com o Magic Johnson Finals MVP aqui o Lakers passou por 4 a 0 sobre o Portland na final da conferência oeste e o Detroit passou por 4 a 1 sobre o Milwaukee Bucks no lado leste Lakers campeão então aqui da temporada 85-86 cara um bom primeiro ano pro Michael Jordan já chegar no segundo round dos playoffs que isso hein cara jogadores que se aposentaram aqui Elvin Hayes Mark Farrell Archibald Anthony Hilton Mike Clark a galerinha se aposentando aí how da fama Elvin Hayes 1379 jogos 20 pontos e 12 rebotes de média pra ele na carreira historic changes agora hein as 7 primeiras escolhas do draft são feitas através de maneira aleatória né e as outras escolhas as escolhas restantes da loteria são determinadas pelo recorde do time as odds de cada time vão ser baseadas no seu recorde e não pelas standings ok rule change os 4 piores times vão ter as odds idênticas de conseguir as top 3 picks ok o Kansas City Kings virou o Sacramento Kings o Lakers mudou a sua quadra e o Denver Nuggets mudou o uniforme e quadra também e o Chicago Bulls mudou os uniformes beleza League Mears então foi aprovada e 3 essa daqui cara os 4 piores times terem as odds idênticas eu não lembro se aconteceu ou não nessa época aqui mas vamos deixar pelo jeito é algo pra ser aprovado então vamos deixar aqui loteria do draft tá então é eu acho que não lembro se essa regra era pra ter sido aprovada mas enfim então o Kings está projetado com a primeira escolha seguido pelo Bulls pelo Washington Bullets pelo Spurs vamos ver então aqui primeira escolha ficou com o Dallas Mavericks seguido pelo San Antonio Spurs e o terceiro é o Chicago Bulls só quero dar uma olhada pra onde vai algum desses prospectos aqui e a gente já vai continuar focando no Michael Jordan primeira escolha foi o Patrick Whelan foi pro Dallas Mavericks Chris Mullin foi pro Spurs Karl Malone foi pro Bulls Xavier McDaniel Supersonics é o resto é isso aí beleza vamos avançar aqui então vamos dar uma olhada na Free Agency de Free Agency tem aqui uma classe mais ou menos também Eddie Johnson Ron Malcolm Moore Wes Matthews Chris Guiles é nada muito empolgante ali nessa Free Agency a classe de 86 tem o Brad Dowridge Ron Harper Dennis Rodman Chuck Persson Arvida Sabonis Mark Price a classe boa né Dresden Petrovic Del Curry Scott Skiles Jeff Hornacek Billy Thompson uma olhada aqui no elenco do Rockets então como é que tá Michael Jordan já é o verão 92 já é o time dele Alph Sampson 88 Rodney McRae 80 Alan Lievell 79 Robert Reed 78 Craig Elo SG overall 75 beleza vamos simular aqui essa segunda temporada então o Michael Jordan tá jogando 35 minutos por jogo vamos ver como é que vai esse time do Rockets aqui então final da segunda temporada Magic Johnson MVP Carl Malone levou o Rookie of the Air lá no Bulls Javier McDaniel sexto homem do ano Rakim olha lá João 18 pontos e 10 rebotes é o defensor do ano cara esse garrafão Rakim Carl Malone Coach Star Promotion Improved Player Brad Nelson Coach of the Air Alton Jordan executivo do ano Michael Jordan teve algum NBA team segundo time de novo tá perdendo aqui só pro Magic Johnson pro Isaiah Thomas só né só pra esses dois ele tá perdendo mesmo Michael Jordan aqui então nessa segunda temporada 28 pontos 4 rebotes e 4 assistências de média nenhuma bola de 3 arremessada ou pelo menos acertada né Houston Rockets está nos playoffs está como sétimo colocado dessa vez não foi tão bem como na última temporada season stats então aqui ó Michael Jordan 28 pontos o Ralph Sampson 24 uma boa duplinha os dois aqui tá se tornando né Craig Yellow 11 pontos e Robert Reed 11.1 vamos ver como é que vai esse Houston contra o Portland de Fat Lever Clyde Drexler Calvin Ed Michael Thompson e Harvey Smith primeiro duelo aí então entre Michael Jordan e Clyde Drexler vamos ver aqui jogo 1 vitória do Portland jogo 2 vitória do Portland nossa ah não não ainda não foi varrido mas não 2x1 2x1 eu achei que já tinha sido varrido mas foi outro time que tinha sido eliminado bom vamos lá vamos aqui pro pro SimCast então jogo de eliminação pro Houston Rockets jogo dentro de casa vamos ver se vai ter um jogo pegado aqui o jogo tá pegado placar próximo agora o Portland desgrudou do placar 101 a 93 eliminado o Houston Rockets no primeiro round dessa vez Robert Reed com 20 pontos Michael Jordan teve 19 Ralph Sampson teve duplo duplo do lado do Portland foi o Herb Smith com 24 pontos Clyde Drexler com 20 pontos 11 rebotes e o Fat Lever aqui com 16 pontos e 10 assistências então o Michael Jordan até o momento segundo round de playoffs e agora eliminado no primeiro round vamos ver quem vai ser o campeão dessa temporada temporada 86 87 se eu não me engano a gente vai descobrir logo Lakers e Dallas na final da Conferência West Philadelphia e Boston na Conferência Lash vamos ver então final Lakers e Celtics novamente campeão Los Angeles Lakers 3-peat então aí pro Lakers com Magic Johnson Finals MVP o Lakers aí se impondo então diante do Celtics ali a história tá mudando radicalmente 3 títulos seguidos do Lakers player retirements Karim Abdujabá se aposentou agora acho que a coisa vai mudar pro lado do Lakers Rob Lanier se aposentou Fred Brown Paul Westfall ok 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 qual da fama Karim Abdujabá com certeza né aposentadorias aqui então o Lakers aposentou a do Karim Abdujabá e o Paul Westfall teve a regata aposentada lá no Phoenix Suns historic changes vamos dar uma olhada aqui que mudou pra essa temporada o Bucks mudou de uniforme e de quadra e o Golden State Warriors também mudou de uniforme então mudanças simples aí a primeira escolha desse draft foi o Brad Dowridge foi pro Golden State Warriors Ron Harper foi pro Sacramento Kings Dante Sigletri foi pro Dallas Mavericks e o Mark Price foi pro Washington Bullets Dennis Rodman foi a quinta escolha e foi pro New Jersey Nets Jeff Hornacek ali foi pro Denver Nuggets e tem o Terry Cummings Clyde Drexler é free agency tá com oferta aqui do Trailblazer pra voltar Dennis Johnson Derrick Griffith Norman Nixon vamos ver se o se o Rockets vai trazer alguém pra ajudar aqui o Michael Jordan ali e o Ralph Sampson né dá uma olhada no elenco aqui é Michael Jordan 95 Ralph Sampson 88 Roderick McRae 80 Alan Levelle esse cara já tava no time virou 79 mas não trouxeram ninguém assim pra formar digamos um Big Three aqui em Houston então continua a duplinha Ralph Sampson e Michael Jordan vamos simular aqui essa terceira temporada na carreira de MJ MVP Isaiah Thomas Ron Harper Rookie of the Year Terry Porter Sexto Homem Rakim Alajon Defensor do Ano Jay Humphries Motion Proved Richard Terry treinador da temporada primeiro time da NBA com Isaiah Thomas John Stockton Larry Burge Dominic Wickens e Moses Malone Jay Humphries Doc Rivers Terry Cummings Karl Malone e Ralph Sampson no segundo time terceiro time com Alex English Michael Jordan se lesionou rapaziada eu ia dizer que ele tava numa temporada fantástica porque o Houston foi o primeiro colocado na conferência oeste mas Michael Jordan se machucou Clark Kellogg Cliff Robinson Patrick Willman no terceiro time é isso mesmo o Houston primeiro time primeiro colocado na conferência oeste e o Michael Jordan se lesionou cara 27 pontos de média aqui pra MJ 4.9 assistências 4.5 rebotes temporada fantástica aqui do Michael Jordan ainda como primeiro colocado na conferência mas a gente tá lesionado não vai atuar então aqui nesses playoffs vamos ver como é que vai o Houston e avançou avançou em 5 jogos aqui diante do Golden State Warriors vai encarar no segundo round agora o Los Angeles Clippers aqui John Stockton Joe Domers Terry Cummings Jesse White Kevin Durkhoff é sem o Michael Jordan as coisas estão bem mais difíceis agora pro lado do Houston vamos ver e perderam pro Clippers ou não ah não perderam sim perderam pro Clippers então como vocês viram né ia provavelmente acontecer isso o time foi o primeiro colocado na conferência oeste muito por conta do Michael Jordan e aí sem ele nos playoffs as coisas não poderiam dar muito certo e não deram então o final da conferência oeste Portland e Clippers é Chicago Bulls o Bulls tá tendo sucesso o Bulls tá tendo sucesso tem o Michael Jordan obviamente né fizeram uma duplinha lá Cal Malone e Rakim Alajuan então obviamente eles vão ter sucesso Bulls e Trailblazers na final e Portland Trailblazers campeão da NBA com Clyde Drexler Finals MVP 19 pontos de média pra ele vamos lá jogadores que se aposentaram o Turkey Robinson Rick Sorbers vamos ver aqui pro historic change é os primeiros as top 3 picks agora são feitas via é randômica né via aleatória e os restantes das escolhas de loteria são determinadas pelo recorde do time o Knicks mudou os uniformes o Washington Bullets mudou os seus uniformes também não mudou os uniformes nome do time a logo e a quadra bastante mudança aqui pro Washington então Chicago Bulls mudou os uniformes e a quadra e o Cleveland Cavaliers mudou o uniforme e a quadra também nesse draft a primeira escolha foi o David Robinson foi pro Utah Jazz dessa vez Scottie Pippen foi pro New Jersey Nets Reggie Lewis foi pro Knicks quem mais tem aqui Kevin Johnson foi pro Chicago Bulls cara o Bulls conseguiu uma escolha alta de draft eles deviam ter a escolha de alguém dá pra gente ver aqui o Bulls tinha a escolha do Denver olha só olha o Bulls fazendo coisas vamos vir aqui pra Free Agents e James Worry a Free Agents tá com oferta aqui do Atlanta Hawks Robert Parrish Alex English Fred Lever dá uma olhada se a lesão afetou o Michael Jordan de alguma maneira na verdade não ele evoluiu overall 96 Michael Jordan então tá firme e forte pra mais uma temporada vamos ver se dessa vez ele consegue se manter saudável e o time ir bem na temporada porque foi bem na última temporada o Houston foi o primeiro colocado mas daí sentiu a falta dele nos playoffs vamos ver se agora ele se mantém inteiro a temporada toda né fim de mais uma temporada Carl Malone MVP 29.11 rebotes David Robinson rookie of the year John Williams sexto homem do ano Rakim Alajon defensor do ano John Williams motion proof de Richard Terry treinador da temporada Michael Jordan o primeiro time da NBA porque o Houston Rockets foi novamente o melhor colocado na conferência oeste Michael Jordan aqui com médias de 29.4 rebotes e 5 assistências e dessa vez o homem está saudável para os playoffs pra encarar o Denver Nuggets aqui no primeiro round Denver aí de Mitchell Singletary Jeff Hornacek Kik Van Der Weeg James Worley e Buck Williams vamos lá MJ vamos ver se agora consegue passar tranquilo desse primeiro round jogo 1 é vitória do Houston jogo 2 é vitória do Houston jogo 3 é vitória do Houston varrida ali pra cima do Denver Nuggets pra encarar agora no segundo round o Utah Jazz que está aí com vamos só conferir o elenco inteiro aqui Rick Green Derrick Griffith Adrian Dantley Thur Bailey e David Robinson é não vai ser uma série fácil jogo 1 vitória do Houston jogo 2 vitória do Houston jogo 3 vitória do Houston varrida pra cima do Utah Jazz Michael Jordan está na final da conferência oeste vamos ver as médias aqui 31 pontos e 5 rebotes é o homem veio pra ser gold de novo não tem jeito final da conferência oeste então Lakers e Houston Bulls e Celtics do lado leste duelo aqui então entre Magic Johnson e Michael Jordan Alex English Jamal Weikis John Williams e Manute Ball agora está substituindo ali o Karimbo de Jabar que já se aposentou então duelo aí entre Magic Johnson e Michael Jordan jogo 1 é vitória do Lakers jogo 2 é vitória do Houston jogo 3 é vitória do Houston jogo 4 é vitória do Houston vamos pro SimCast vamos ver se a gente vai ter um jogo apertado aqui pra decidir essa série jogo dentro de casa jogo em Houston é o Michael Jordan agora está com experiência também Magic Johnson agora a experiência está do lado do Michael Jordan também olha só 100 a 74 Michael Jordan 33 pontos 5 rebotes 5 rebotes e 3 assistências errou 1 arremesso da quadra Ralph Samson 18 pontos e 12 rebotes do lado do Lakers foi o John Williams com 16 pontos Magic Johnson com apenas 16 e aqui o Sim Mullen com 12 pontos tem um novo xerife na cidade o Magic Johnson já disse Michael Jordan uma vez já tem um novo xerife final da NBA olha essa final Rockets e Bulls ah se o Michael Jordan soubesse né nessa nossa se o Michael Jordan virtual aí soubesse e na nossa realidade aqui ele foi lenda do Bulls e agora a gente está tendo que enfrentar seu time aí que jogou a carreira toda na vida real aliás carreira toda não aquele jogo Washington Wizards ali mas enfim vocês entenderam né duelo interessantíssimo aí então Carl Malone Raquinha Lajuan Charles Oakley Ralph Samson vão ter trabalho nessa série mas em compensação o Red Tells ali vai ter trabalho com o Michael Jordan então vamos ver aqui jogo 1 vitória do Houston jogo 2 vitória do Houston jogo 3 vitória do Bulls jogo 4 vitória do Houston tem chance agora do Michael Jordan conseguir já ser o primeiro título na carreira jogo em Houston vamos ver se a gente vai ter um jogo é um jogo pegado para a gente poder assistir que nenhum está sendo pegado até agora né sempre alguém disparando é dessa vez o Bulls aqui disparou 112 a 98 Michael Jordan teve 30 pontos Carl Malone teve 35 pontos e 14 rebotes respondendo então o Bulls nesse jogo vamos para mais um simcaste agora o jogo é fora de casa o Houston tem a chance agora de conseguir um título na casa do Bulls 105 a 109 jogo apertado calma lá 111 a 105 cara pelo jeito o Bulls vai forçar jogo 7 em 122 a 111 Michael Jordan 27 pontos 3 rebotes e 6 assistências calma Aluno com 39 pontos 15 rebotes e 6 assistências aqui na loja 31 pontos e 17 rebotes duplinha aqui é demais né cara jogo 7 então jogo em Houston vamos ver cara sério Michael Jordan tu vai entregar um 3 a 1 cara aí já vai manchar tua carreira né aí Michael Jordan tu já tá manchando a tua carreira é isso Chicago Bulls vai ser campeão pra cima do Houston Rock de 123 a 110 então o Michael Jordan agora já tem um recorde ruim na final né uma final uma derrota Michael Jordan 45 pontos 6 rebotes e 3 assistências não foi suficiente calma Aluno 27 pontos 9 rebotes 7 assistências se tornou campeão da NBA antes que o Michael Jordan e Rakim Alajuan 22 pontos 8 rebotes e 2 assistências também já se tornou campeão da NBA é a história mudou demais rapaziada a história mudou jogadores que se aposentaram Bob McAdoo Johnny Bridgman Alva Adams Jamie Turner e Leonel Hollins mudanças históricas o Miami Heat entrou como um time de expansão Charlotte Hornets entrou como um time de expansão o gol da State Warriors mudou a logo uniforme e a quadra novamente então agora temos dois novos times na NBA o Charlotte Hornets e o Miami Heat esse draft a primeira escolha foi o Mitch Richmond foi pro Sacramento Kings Danny Manning foi pro Pacers Chris Morris foi pro Spurs Willie Anderson foi pro Miami Heat Hans Hawkins foi pro Hornets então já conseguiram dois bons jogadores aqui pra começarem sua franquia no caso duas piques altas vamos vir pra free agency antes vamos ver se tem alguém importante aqui nessa free agency Michael Jordan free agency mas é restrito provavelmente o Houston vai dar match na oferta já ofereceu o contrato ali também olha o contrato dele nove milhões cara bizarro a diferença pra hoje é bizarro Raquinho tá querendo ganhar dois milhões é muito bizarro a diferença bizarro mesmo mas pelo jeito então Michael Jordan estará de volta aqui pro Houston Rockets player progression Michael Jordan se manteve em 96 Ralph Simpson 88 Kenny Walker evoluiu pra 80 Rodden McCray 80 caiu aqui na de overall Ellen Lavelle caiu também bom vamos ver se esse time do Houston o time se manteve né então não tem por que não ser da mesma maneira boa como foi na última temporada né eles irem bem da mesma maneira primeiro MVP do homem chegou hein 30 pontos 4 rebotes 5.6 assistências Michael Jordan jogador mais valioso dessa temporada Chris Morris rookie of the year Chris Morris sexto homem também aqui em Alajon defensor do ano mais uma vez tá empilhando né Scott Sky os motion improved Mitchell Elliott treinador da temporada Michael Jordan obviamente no primeiro time da NBA médias aí como vocês viram de 30 pontos 4 rebotes e 5 assistências e o Houston Rockets foi novamente o primeiro colocado na conferência oeste pra encarar aqui o Utah Jazz já vamos simular o round aqui vamos ver como é que vai o Michael Jordan o Houston passou em 5 jogos foi uma série difícil contra o Utah Jazz aqui Michael Jordan 34.6 rebotes e 6 assistências no jogo decisivo ganhou aqui do David Robinson que já deu trabalho ali agora no segundo round o Golden State de Sleep Floyd Jim Paxson Purvis Short Horace Grant e Brad Doherty vamos lá jogo 1 vitória do Houston jogo 2 a vitória do Golden State jogo 3 a vitória do Houston jogo 4 a vitória do Houston jogo 5 a vitória do Houston mais uma vez o Rockets de Michael Jordan está na final da conferência oeste pra encarar o Dallas Mavericks de Derek Harper Rolando Blackman Mark Aguirre Elton Cox e Patrick Willing tivemos lesões no elenco né porque agora a nossa posição de PF ficou enfraquecida e o Jared Wilkins está começando como small forward mas enquanto que o Michael Jordan não se machucar eu acho que o Houston também não jogo 1 a vitória do Dallas jogo 2 a vitória do Houston jogo 3 a vitória do Dallas série empatada Dallas na frente jogo de eliminação possível aqui pro Houston Rockets vamos ver jogo fora de casa ainda por cima e pelo jeito é jogo de eliminação pro Houston Rockets 107 a 101 pro Dallas Mavericks Alves Samson teve 31 pontos e 11 rebotes Michael Jordan com 25 mas do lado o Dallas foi o coletivo que funcionou com o Patrick Willing 21 pontos e 11 rebotes Houston dessa vez cai mais cedo cai na final da conferência oeste e olha só quem está no final Bulls e Dallas o Bulls tem a chance de conseguir o título mais uma vez conseguiu dois títulos seguidos já pro Chicago Bulls pelo jeito o Bulls vai continuar tendo uma dinastia mas com as torres gêmeas ali de Karl Malone e Rakim Alajuan talvez não estão precisando do Michael Jordan que caiu na final da conferência oeste jogadores que se aposentaram World Brewery Kurt Lawson Scott Wedman Michael Brad Screamt Buckner Ron Brewer mudanças históricas Orlando Magic entrou como time de expansão Minnesota Timberwolves entrou como um outro time de expansão Miami Heat mudou sua quadra o Charlotte Hornets mudou sua quadra o Knicks mudou a logo uniforme e quadra o Lakers mudou também a sua quadra San Antonio Spurs mudou a logo uniforme e quadra cara isso aqui eu não vou cansar de falar mas é muito maneiro isso aqui que eles colocaram primeira escolha desse draft foi o Jimmy Grant Sean Camp foi a segunda escolha e foi pro Milwaukee Bucks Tim Hardway foi pro Minnesota Timberwolves Glenn Rice foi pro Miami Heat Play Progression Michael Jordan continua 96 agora tem tem um Muggs e Boggs aqui no time o Anãos tá aqui no time Kenny Walker 81 Rodney McRae 81 Ellen Lavelle 78 é o time continua muito bom né não dá pra negar enquanto o Ralph Sampson continuar por aqui junto com o Michael Jordan tamo bem a questão agora é o sucesso nos playoffs do Michael Jordan né MVP pelo jeito não vai ser problema né Michael Jordan mais uma vez MVP segundo na carreira 27 pontos 4 reboles e 5.4 assistências Tim Hardway Rookie of the Year John Williams John Williams né sexto homem do ano Rakim Oloj um defensor do ano mais uma vez Danny Manning Most Improved Mitchell Elliott treinador da temporada Michael Jordan no primeiro time da NBA Houston novamente primeiro colocado na conferência oeste vamos ver se esse é o ano do Jordan passaram do primeiro round venceram ali o Seattle Super Sonics pra enganar agora no segundo round o Sacramento Kings de Ron Harper Mitch Richmond Eddie Johnson Rod Williams e Danny Edwards que nome maneiro hein Rod Williams cara eu acho que o Muggs e Buggs era o que faltava nesse time do Houston não vou negar hein vamos simular esse round aqui venceu em 6 jogos o Houston Rockets está na final da conferência oeste e eu vi aqui que o Bulls foi eliminado perdeu no segundo round pro Detroit Pistons do Isaiah Thomas se é que ele está lá ainda deixa eu conferir ou está machucado já foi embora acho que pelo jeito já foi embora o Isaiah Thomas final da conferência oeste Houston Rockets e Utah Jazz Utah Jazz aí de Daley Griffin Derrick Griffith Adrian Dently Thur Bailey e o David Robinson já está ao verá o 94 jogo 1 vitória do Houston jogo 2 vitória do Utah jogo 3 vitória do Houston jogo 4 vitória do Utah jogo 5 é vitória do Utah não acredito Michael Jordan de novo não na final de conferência de novo cara vamos ver jogo em Utah agora jogo 6 jogo decisivo é mais uma vez Michael Jordan 118 a 98 Michael Jordan com 18 pontos Adrian Dently com 37 e o Utah Jazz vai para a final da NBA mais uma vez o Houston Rockets eliminado na final de conferência os stats estão ali né cara os stats estão ali o Michael Jordan está monstro só que está faltando agora o sucesso na carreira tudo bem que a gente está bem no começo ainda final da NBA Washington Bullets e Utah Jazz Simulate Hound Utah Jazz campeão da NBA com David Robinson Finals MVP o time do Rockets está aqui então continua o mesmo Muggs e Bucks continua por aqui Ralph Sampson também continua por aqui David Robinson dessa vez foi um MVP Lionel Simmons Rookie of the Year e sexto homem David Robinson defensor do ano também caraca Tim Hardaway Motion Proved e Brandon Barker treinador da temporada Michael Jordan de novo no primeiro time da NBA 28 pontos 4 rebotes 6 assistências de média para ele e o Houston novamente ah não dessa vez foi o segundo o Lakers voltou hein o Lakers voltou primeiro colocado na conferência oeste o Bulls é o primeiro no lado leste Houston vai encarar aqui o Clippers então no primeiro round de John Stockton Joe Dumas Karris Curry J.R. Reed e Herbert Doward nossa vai dar 69 o center deles é para o Ralph Sampson deitar nessa série na verdade Simulate Round aqui e 3x0 avançamos tranquilo para encarar agora no segundo round o Dallas Mavericks aí de Patrick Ewing Mark Aguirre Derek Harper e o Rolando Blackman vamos lá então Simulate Round aqui também e calma jogo 5 vitória do Houston jogo 6 não teremos jogo 7 aqui então contra o Dallas vamos para o Sincash jogo em Houston Dallas na frente Houston tentando reagir 102 a 97 faltando 1 minuto e 40 vamos entrar vamos assistir esse jogo 7 aqui contra o Dallas a gente vê um pouquinho também como é que está o ambiente ali do jogo olha só peraí peraí eu tenho que sair da frente olha o ambiente muito maneiro placar o filtro que eles colocaram bola no Michael Jordan mas vamos mudar essa câmera aqui na verdade essa câmera aqui ninguém merece calma lá vamos assistir Michael Jordan recebeu a screen ali bem marcado foi lá dentro fake para lá e para cá foi bem marcado Michael Jordan no mid errou contra-ataque ali do Dallas falta 1 minuto e 26 para acabar o jogo Ron Harper caminho livre até a sexta foi bem marcado mas recebeu a falta Ron Harper na linha do lance livre errou o primeiro e errou o segundo contra-ataque para o Houston contra-ataque o Michael Jordan está lá no corner que isso cara o Michael Jordan no corner olha o Moxie Boggs cara olha o anão olha o Moxie Boggs hein ah não Moxie Boggs aí tu entregou legal né Moxie Boggs aí o que tu fez ali olha o Blackman no mid-range errou rebote do Sigma não é o Sigma não é outro 102 a 99 achei que era o Jack Sigma nada a ver com o Moxie Boggs joga a bola no Michael Jordan pelo amor de Deus cara os caras não jogam pelo Michael Jordan agora sim MJ inclusive o MJ com a camisa 25 é ele mesmo ali o Michael Jordan está com a camisa não eu preciso mudar isso aqui para ele ele está com a regata 25 cara aí não aí é fácil né marcado pelo Moxie Boggs aí vai ser fácil a diferença caiu para 1 ponto jogo de lance livre agora é vai ser jogo de lance livre então pelo jeito vai vir vitória aí então para o Houston Rockets a gente não conseguiu ver muito aqui né a gente vai entrar outras vezes ali se tiver oportunidade 104 a 101 Michael Jordan 37.2 rebotes 7 assistências Pat Kewin 25.10 rebotes Houston consegue a vitória Dallas Mavericks está eliminado vamos ficar desse lado aqui agora Houston em Denver na final da conferência Oeste Michael Williams Jeff Hornacek James Worry Buck Williams e Pervis Ellison vamos lá jogo 1 vitória do Houston jogo 2 vitória do Denver jogo 3 vitória do Houston jogo 4 vitória do Denver jogo 5 vitória do Houston venceu em 6 jogos Rockets na final da NBA Michael Jordan na final da NBA para encarar o Charlotte Hornets que já está na final da NBA com Dervin Cook Harris Hawkins Cam Allen nossa esse time é para varrer Michael Jordan teu primeiro título vai vir acho que fácil jogo 1 vitória do Houston jogo 2 vitória do Houston jogo 3 vitória do Houston vamos assistir então comemoração de título para o lado do Michael Jordan jogo em Charlotte agora o Michael Jordan ganhou um prêmio ganhou um prêmio esse time do Charlotte não era nem para estar nos playoffs se bobear faltando 1 minuto e 16 vamos entrar aqui e assistir a comemoração do título primeiro título da carreira de Michael Jordan não quero controlar não ou quero quero controlar sim quero controlar sim acertei o primeiro lance livre vamos brincar um pouco aqui também ninguém é de ferro né nossa errei beleza vamos lá vamos sentir um pouco da gameplay aqui também do 2K agora essa regata é 25 eu tenho que mudar né mudar para a próxima temporada que isso forçante hein vamos lá bola aqui no Mugs e Bugs vamos jogar aqui no Michael Jordan tem aqui faz alguém a parede aqui Michael Jordan para 3 bola para 3 pontos MJ olha só que que é isso fala dele quantos pontos 37 pontos e 10 assistências para o Michael Jordan no jogo hein olha que linda jogada ali hein joga aqui no Michael Jordan caraca dobrando o Michael Jordan aqui sai pelas screens aqui MJ no catching shoot não caiu não caiu nossa que é isso na correria ali ô louco caiu hein olha o replay replay estilozão da época vamos lá tentar escapar aqui e fazer um mid range caraca caraca muito marcada veio dobra marcação nele fim de papo o Houston campeão da NBA Michael Jordan seu primeiro título e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Caraca. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. com a bola. Tá cansado. Jordan. No isolation. Ó o Michael Jordan. Pra lá e pra cá. No mid. Conseguiu um espacinho. Chorou e não caiu. E uniu bola lá dentro. Aí é tranquilo, né? Ron Harper debaixo da cesta. Experiência caiu pra dois pontos, hein, senhoras e senhores. É jogo sete, hein? É jogo sete. O Jordan. Uh! MJ sofreu a falta. Linda jogada do Michael Jordan ali, hein? Acertou o primeiro. E acertou o segundo. Dois greenlights. Diferença sobe pra quatro pontos. Ron Harper. Bola no Richmond. O Shaquille Neal não tá em quadra, né? Shaquille Neal não tá em quadra nesse momento. Richmond aí marcado pelo Michael Jordan. Muito bem marcado. Por sinal, o Ron Harper no mid errou. Aí tem que pegar o rebote aí, cara. A gente tem que pegar o rebote aí. A diferença cai pra dois pontos. Esse aqui é o Neal com 22. Ralf Simpson com 21. Esse aqui é o Neal com 17 rebotes no jogo. All Mugs e Bogues. Vai vir no MJ, ó. Não veio, não. Não veio, não. Bola lá dentro. Ralf Simpson. Ruin Light. Ron Harper. Algum. Não chutou pra três. Foi pro mid. Não chutou. Ron Harper. Vai ele agora no mid? Vai ele. No mid range. Green Light. Linda bola do Ron Harper. Olha o Mugs e Bogues. Esse tem MJ. Agora joga no MJ, né? Não. Não jogou no MJ de novo, não. Forçante, cara. Não sei quem que era ali, mas forçou legal, né? Tomou um tocaço. Ron Harper vai pedir... Ah, vai pedir a parede ali. Uh. Vai ter que soltar a bola. Vai ter que forçar pra três. Não caiu, mas o rebote ofensivo mais uma vez, cara. E o jogo tá empatado. 110x110, faltando 38 segundos. Faltou defesa de garrafão ali pro Houston. Tem que ir a bola no Michael Jordan agora, né? Meu Deus do céu. Os caras tão evitando jogar a bola na mão do Michael Jordan. E não vai... Ah, foi. Agora foi. Faz alguém a parede pra ele aí, pô. Michael Jordan. Contra o Richmond. Veio a dobra. Rogues e Bogues. Ó o Samson. No fade, não. Bem marcado. Tá bem marcado. Tem que soltar. Ó o Michael Jordan. Saiu tranquilo ali. Saiu fácil. 32x110. Bola lá no corner. Marcado. Tá bem marcado. O time tá marcando bem aí. Nove segundos. Vai ter que ir na mão do Ron Harper. Vai no mid. Step back. Soltou lá dentro. Linda bola. Pauta no pivôzão. Mas nessa época eu não acredito muito que os pivôs sejam bons na linha do lance livre, hein? Que maluco, velho. 102x102. Acertou os dois lance livres. Jogo empatado. Tá na hora do MJ, hein? Tá na hora do Michael Jordan. Nossa, pra três contestado. Não caiu. Overtime em Houston nesse jogo set. Agora vamos pro simcast aqui novamente, né? Cinco minutos. Ó. Houston na vantagem. 118x118. 120x118. 134x118. 122x120. Voltando o minuto e 23. Vamos voltar. Ninguém pra receber. Meu Deus. Aí turnover. O que que foi isso, cara? Ninguém apareceu pra receber a bola pra ele, cara. Meu Deus. Ô, Michael Jordan. Com o Steel. Olha só, Michael Jordan. Contra-ataque. Soltou no Wilkins. De volta no Michael Jordan. Passou por dois. Soltou. Vai ter que jogar de novo nele. Ou não? Não. Moogs e Boggs. Ó, Wilkins. Tá bem marcado. Tá bem marcado. Mas vai ter que subir. Meu Deus. Veio a marcação do Shaquille O'Neal. Contra-ataque. Algman. Passou no Harper. Tá com espaço, mas não chutou. Não tem que chutar pra três, não. Marcação tá boa aí. Marcação tá boa. Vai ter que forçar. Ron Harper. Não caiu. Mas, obviamente, o rebote ofensivo de novo. Mas não caiu. Por sorte. Michael Jordan. Agora sim. A jogada já se inicia com ele. Falta no Michael Jordan? É, já veio falta nele. 43 pontos pro MJ. 70% de aproveitamento. Agora chegando aos 45. Ele fez uma lista. Chegou a 44. Agora 45. Richmond. Vai no mid. Vai no fairway. Soltou. Ah, deixaram espaço pro cara. O cara vai pra três. Não caiu. Rebote ofensivo. Violação ali. Vi falta. Foi... Saiu... Ah, não. A bola saiu pro... A linha de fundos. Então o Sacramento tem mais uma chance ainda. Vamos ver. Vocês vão ser capazes de acertar uma bola de três. Ou pontuar, pelo menos, né? Shaquille O'Neal. Dobra veio nele. Dobra inteligente. Veio a dobra no Shaquille O'Neal. Ron Harper no corner. Pra três. Não caiu. E agora a bola vai ser do... Do Houston. É, fim de papo. 124 a 120. Houston avança nesse jogo sete com uma grande atuação do Michael Jordan. 45 pontos e 13 assistências. Final da Conferência Oeste. Houston Rockets e Phoenix Suns. Avançou em seis jogos. Mais uma final pra Michael Jordan. Então, contra o Milwaukee Bucks de Rod Strickland, Steve Smith, Cedric Ceballos, Sean Kemp e Alonzo Mornin. Meu Deus. É um time massa. É um time massa. Jogo um. Vitória do Houston. Jogo dois. Vitória do Bucks. Jogo três. Vitória do Bucks. Jogo quatro. Vitória do Bucks. Jogo cinco. Vitória do Houston. Jogo seis. Vitória do Houston. Então, teremos jogo sete em Houston pra decidir a parada. Vamos ver. Vamos ter mais uma oportunidade de entrar pra assistir. E pelo jeito, não. Porque vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. Houston Rockets. Campeão da NBA. 124 a 111. Terceiro título na carreira de Michael Jordan. Alves Samson, 32 pontos e 12 rebote. Michael Jordan com 31. Tá aí, então. Houston Rockets campeão. Michael Jordan. Finals MVP. Jogadores que se aposentaram. Red Tails. Jim Paxson. Larry Nance. Danny Ainge. Nada do Michael Jordan ainda. Muito cedo também, né? Aposentadoria de camisa. Não. Historic Changes aqui. Vamos pro Historic Changes mais uma vez. Agora chegou o Toronto Raptors e o Memphis Grizzlies na liga. Mudança de uniformes aqui de algumas equipes. Beleza. Inclusive, o Rockets mudou. Agora que eu percebi, ó. Mudou a logo lá do Houston. Primeira escolha desse déficit foi o Kevin Garnett. Foi pro Washington Bullets. Desmond McKinney. Aí é jogador criado. Tony McDyess foi pro Celtics. Jerry Stackhouse foi pro Memphis Grizzlies. Aí a equipe que acabou de chegar na NBA. Vamos avançar pra próxima temporada aqui. Michael Jordan continuou por aqui, mas... Ah, não. Tá aqui. O Ralf Sampson achei que tinha saído. Mas ele caiu já pra overall 83. Bom, o time continua intacto. O Mosey Boggs tá aqui ainda. Michael Jordan overall 94. 32 anos. Uma pena que não atualiza a face dele conforme avança as eras, né? Michael Jordan continuou com o cabelo ali. Pouco cabelo que ele tinha. Mas continua. Em vez de estar totalmente careca já nessa época, né? Enfim. Detalhes. Vamos simular essa temporada. Vamos ver se o Houston vai repetir o feito do título. Dessa temporada foi o Shaquille O'Neal MVP. Joe Smith, Rick of the Year. Jay Humphries. Beleza, beleza, beleza. Houston Rockets. Foi o quinto colocado dessa vez na Conferência Oeste. Quinto colocado dessa vez. Pra encarar aqui o Clippers. John Stockton. Joe Dumers. Terry Cummings. É. Michael Jordan terminou essa temporada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, né? Terminou essa temporada com 23 pontos de média. 7 assistências e 4 rebotes. Decaiu bastante o scoring dele aqui. Uh. Glenn Rice tá aqui agora. Não sabia. Glenn Rice está no time. Então dividiu um pouco mais o scoring aqui com o Glenn Rice. Vamos ver. Simulate Round. E avançou. Houston avançou em 5 jogos diante do Clippers. Pra encarar agora o Shaquille O'Neal. No overall 94. Ron Harper ali de PG. Revanche aqui. Vamos ver. Simulate Round. E... E vencer o Sacramento Kings. Está na final da Conferência West. No jogo decisivo aqui. Shaquille O'Neal. 29 pontos e 10 rebotes. Cara, cadê o Michael Jordan? Michael Jordan se machucou? É. Michael Jordan se lesionou. 4, 6 semanas. É. Aí realmente as nossas chances não iam ser muito boas, né? Então simulate os playoffs aqui. Vamos ver. Vai ter um campeão inédito? Não. O Cavaliers volta a ser campeão da NBA com uma rua do Raul. De novo campeão da NBA. Agora em cima do Utah Jazz. De David Robinson com 44 pontos. Score e PIB com 20. Cavaliers de novo campeão, então. Infelizmente uma lesão, então. Tirou as chances de playoffs aqui do Michael Jordan. Mudanças históricas aqui novamente. Vamos ver se ele não se aposentou, né? Não. Não se aposentou. Beleza. Historic changes. Utah Jazz mudou o uniforme. Lakers também. Timberwolves. E agora os jogadores podem usar suas camisas de time da NBA durante o All-Star Game. Isso aqui era uma coisa que devia voltar hoje. E agora nós estamos em 96. Essa foi a classe de draft do Kobe Bryant. Que foi para o Detroit Pistons. O verá 83. Steve Nash foi para o Knicks. Allen Iverson foi para o Minnesota Timberwolves. Peja Stajakovic foi para o Grizzlies. Ray Allen foi para o Lakers. Stefan Malbert foi para o Washington Bullets. Marcus Kemp foi para o Trailblazers. Então Kobe Bryant lá no Detroit Pistons. Só vai poder enfrentar o Michael Jordan, então, numa eventual final, né? Enfim, durante a temporada regular, obviamente, vão se enfrentar. Mas de playoffs, só numa eventual final. Michael Jordan já decaiu bastante de overall. 33 anos. Overall 91. Muggs e Buggs 83. Cliff Robinson 81. Ralph Sampson já é overall 80. Greg Anthony está aqui agora. É, esse time do Houston agora está bem ruimzinho, viu? Não vou negar, não. Acho que vai ser um time de playoffs mais ou menos ainda, viu? Vamos simular aqui. Está na hora do Sheck. Agora assumir a liga, né? Mais um MVP para ele. 24 pontos e 12 rebotes. Stefan Malbert, rookie of the year. Cara, como eu falei para vocês, né? Michael Jordan aqui no primeiro time da NBA. 24 pontos, 4 rebotes e 7 assistências com 77% de aproveitamento para 3 pontos. Mas o Houston foi um time... Está aí, ó. Oitavo colocado. Quase não foi para os playoffs. O Golden State está aí com Kenny Anderson, Isaiah Ryder, Calbert Tiney, Outer Storpe e Brody Daric. Nessa nossa realidade aqui da simulação, o Michael Jordan não é um cara tão temido, não, velho. Os times estão melhores aí durante a temporada regular. Os caras estão conseguindo chegar bem nos playoffs e estão eliminando o Houston, que caiu agora no primeiro round. Vamos ver quem que vai ser o campeão da NBA dessa temporada. Acho que vai chegar a hora do Shaquille O'Neal. Chegou a hora dele. Shaquille O'Neal, campeão da NBA com Sacramento Kings, 26 pontos e 15 rebotes de média. Finals MVP para ele. E deixa eu ver se o Pistons foi para os playoffs. Não foi. Inclusive o Kobe Bryant não foi nem rookie of the year, né? O elenco do Rockets continua o mesmo. Michael Jordan, Moogs e Bugs, Cliff Robinson, Ralph Sampson. Agora virou 77, mas o cara foi um Houston for life, hein? Olha isso. Houston for life. Tem que ter a regata aposentada, viu? O Michael Jordan aqui, 34 anos, vai virar 89 já. Estamos chegando no fim da carreira do homem. Pelo jeito esse time agora é time de loteria se bobear, hein? David Robinson agora leva o MVP. Houston foi o oitavo colocado. Ó, o Tim Duncan. Chegou o Tim Duncan na liga, eu nem percebi. Ó, o Portland Trailblazers draftou ele, rookie of the year. David Robinson, defensor do ano. Steve Nash, motion improved lá no Knicks. É. Houston ali, ó. Oitavo colocado. Mostrar os stats aqui do Michael Jordan na temporada. Cadê aqui? Points per game. Michael Jordan, 22 pontos por jogo. Sete assistências. Donnie Marshall agora chegou no time, 18 pontos. Cliff Robinson e Sean Elliott, 11.2. Quanto o Sacramento Kings do Shaq, atual campeão. Não espero a vitória aqui. Acho que vamos ser varridos. É, 3x1. A varrida gentil, no caso, né? Vamos ver então o que vai ser o campeão da NBA. Michael Jordan está chegando no seu final da carreira. Agora a liga é do Shaquille O'Neal, pelo jeito. Sacramento Kings campeão mais uma vez com Shaquille O'Neal. Finals MVP. Conseguindo o título sem o Kobe Shaq, hein? A história está se tornando favorável ao Shaquille O'Neal. Que por enquanto o Kobe, né? Não apareceu nada ainda. Não teve nada do Kobe ali. Acho que não sei se foi para os playoffs ou não. Michael Jordan, 35 anos. Agora vira 86 já. Tem bastante 80 overall aqui nesse time, mas... Vai ser time de baixo playoff de novo, né? Esse sétimo, sexto colocado, provavelmente. Estamos chegando ao fim da carreira do homem de North Carolina. É hora do Kevin Garnett aparecer. 24 pontos, 14 rebotes de média para ele. Leva o MVP. Dirk Nowitzki agora, no Atlanta Hawks. Leva o Rookie of the Year com 21 pontos de média. Vlad Diva de sexto homem. Shaquille O'Neal, defensor do ano. Keith Van Rhone, Moshe Proved, Moshe Malone. Moshe Malone, treinador da temporada. Beleza. Cara, o Houston foi o sexto colocado. Enquanto você tiver Michael Jordan, você vai para os playoffs, né? Isso é garantido, pelo jeito. Sexto colocado para encarar o Golden State Warriors, que já mudou de logo ali. Já deu para perceber. Player stats aqui, então. Michael Jordan com 16 pontos só de média. É. Ou vovô Jordan agora, né? Enfim, vamos ver como é que o time vai sair diante aqui do Golden State Warriors. Ao mundo! Avançou. O Houston Rockets está no segundo round. Para encarar o Clippers aí de John Stockton, Ed Jones, Paul Pierce, J.R. Reid e Sean Bradley. O jovem Paul Pierce ali, né? Vamos simular o round aqui. E perdemos para o Clippers. Ou não. Calma. Não! Virou a série. 4x3. Houston está na final da Conferência Oeste. Para encarar o Minnesota Timberwolves de Tyronn Lue, Allen Iverson, Ben Dudley, Antonio McDyess e Lonnie O'Brien. Então, o duelo é entre Allen Iverson e Michael Jordan. Minnesota leva o jogo 1. Patada série. 2x1 para o Minnesota. 2x2. 3x2 para o Minnesota Timberwolves. 4x2. Agora, o Allen Iverson chega na final da NBA contra o Washington Wizards aí de Mark Price. Stephon Malbury. Ah, o Kevin Garnett. O MVP da liga. Está na final da NBA. E o campeão é o Washington Wizards com o Kevin Garnett. Finals MVP. Michael Jordan, 36 anos. Overall 83. Agora, o time é do Sean Elliott. Overall 85. Maluco. O Allen Iverson já foi campeão da NBA. Já tem MVP. O Chelsea Billups já foi campeão da NBA. E o Michael Jordan não quer se aposentar, filho. Clyde Drexler se aposentou aqui. O Michael Jordan falou. Eu vou jogar até 50. E o homem está aqui. 76 de overall, 38 anos e colocando 16 pontos por jogo ainda. Acho que é por isso que ele não quer se aposentar não, cara. Vamos ver. Eu acho que essa é a temporada de aposentadoria dele. Não é possível, cara. Finalmente. Michael Jordan se aposenta aos 40 anos. 19 anos como profissional na liga. Se aposenta junto com o Raquinha lá. João Carl Malone. Horace Grant. Mitch Richmond. Vamos dar uma olhada na carreira aqui do MJ. Houston for life. Foi draftado pelo Houston. Ficou a carreira toda no Houston Rockets. Foi 4 vezes MVP em 89, 90, 93 e 94. 3 vezes campeão da NBA em 91, 92 e 95. 14 vezes All-Star de 86 a 99. Primeiro time da NBA em 88, 89. Nossa, 8 vezes, né? Segundo time em 5 vezes. E terceiro time uma vez. Ele não teve nenhum time de defesa, né? Esse em relação à carreira dele de verdade foi um demérito aqui. Ele não teve nenhum time de defesa. Dá uma olhada aqui também nos pontos. O career high dele foi 61 pontos em um jogo. 3 pontos acertados foram 2 só. Rebotes foi 11 num jogo. 16 assistências numa partida. 5 tocos. Ele até teve alguns problemas com lesões aqui, né? O Michael Jordan da nossa realidade. Mas nada que prejudicou tanta carreira dele assim, né? Teve médias boas durante toda a carreira. Seu ponto alto foi aqui, eu acho que 88, 89, né? 30 pontos de média ele chegou a ter. Absurdo, absurdo, absurdo. Michael Jordan detém aqui, ó. Três maiores scores da história do Houston Rockets. 61 pontos, 57 e 56. De field goal, só Michael Jordan. Com exceção aqui do Calvin Murphy. De três pontos, Rick Barry. Free throws, Michael Jordan. Cinco vezes aqui. Rebotes, Moses Malone. Muggs e Buggs de assistência com 24 assistências num jogo. Ô, louco. Blocks, Ralph Sampson. Calvin Murphy. Elvin Reis aqui de minutos. É isso, cara. Carreira encerrada, então, aí do Michael Jordan. O que vocês acharam? Vocês acham que ele continua sendo o GOAT? Três títulos a menos. Por exemplo, comparando com a carreira do Raquinho aqui, ó. Foi duas vezes campeão da NBA. Treze vezes All-Star. Um primeiro time da NBA. Duas vezes... Cinco vezes segundo time da NBA. Duas vezes terceiro time. E cinco vezes defensor do ano. Por exemplo, foi uma carreira melhor? Acho que foi, né? Quatro vezes MVP. Enfim, o que vocês acham? Vocês acham que ele continua sendo o GOAT aqui? Ou o Michael Jordan continua? Porque eu acho que se a gente comparar a carreira do Jordan agora e pegar do LeBron James de hoje, por exemplo, o LeBron estaria meio que disparado como o GOAT, né? Então, eu quero saber de vocês aí nos comentários também. Mas é isso. Simulação encerrada. Aí, Michael Jordan, 40 anos, 19 anos na liga, aposentado. Conto com o like de vocês, hein? Essa simulação demora bastante tempo. Então, conto com o apoio de vocês. Deixa o like. Se inscreva aqui no canal. Teremos muito mais simulações como essas aqui nos K23. Deixem sugestões aí nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima.